Coisas que você não deve fazer em outros países parte 2 Na Suécia se você chegar atrasado em uma festa vai ser visto com maus olhos Isso porque por lá a galera é muito pontual mesmo E se por um acaso você levar um amigo assim, sabe, nas entrosas assim pra uma festa Com certeza seu amigo não vai ter lugar pra sentar, viu? É totalmente falta de ética levar alguém sem avisar ou sem essa pessoa ser convidada Na Tailândia contato físico é algo muito complicado Se alguém passar a mão sobre a cabeça de uma criança estará desrespeitando fortemente a galera por lá Isso porque segundo a religião a cabeça é o lugar onde a alma da pessoa fica guardada Acariciar a alma não é uma das coisas mais simpáticas a se fazer, né? Tocar em alguém durante uma conversa na Bélgica também é algo muito desagradável Você pode acabar com amizade mesmo se ela estiver só começando, tá? Na Índia é importante sempre cumprimentar as pessoas com a mão direita Isso por uma questão de higiene Por um acaso com que mão você dá um polimento ali nas bandas, hein?